Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Léo, quem que a gente pode tentar? Quem que eu posso tentar colocar aqui nessa chamada? Uma pessoa mais… Outra pessoa aleatória. Gente, quem que vocês acham? Uma festa! Que isso, viu? Não sabia que tava pra pôr tanta gente. Na minha época, era só papo. Mas você tá colocando todo mundo, Léo Matheus, ou é você? Léo. Oi, Nafão! Oi, meus amores! Quem que tá gravando, não, né? Tá! Tá graçada, não! E aí, o que? Tá todo, hein? Tô entendendo nada! O quê? Tá muito aleatório, né? Vamos ver se a Rebeca atende? Peraí. Eu tô em casa. A Rebeca… A Rebeca é a pouca. Não, eu com curativo no nariz, né? Linda! Tá linda, garotinha. Nossa, maravilhosa! Adorei! Caramba, Matheus! Não, é tipo… Nos contatos, ninguém aprende. Ah lá, pô! Quem lançou música nova? Oi, gente! Então… Depois da quarentena, essa porra vai dar problema… Vai sentar, desce, 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 desce a bota, senta, senta… Pô, Ká! Oi! Canta pra gente, pedacinho, tá uma música nova, bebê! Um pedaço da música nova? É… Acabei de ver o clipe… Acabei de ver o clipe… Tô… Tava dormindo, Pocah? Ele não liga não, né? Não, ele já não! Ele me liga toda hora, normal, sem estar gravando, a gente fala um monte de besteira… Queria ver se… Mas eu tô falando que foi o anjo da abobrinha aqui… Umas abobrinhas, né, meu anjo? Umas… Umas abobrinhas… Deixa eu ver se eu… Deixa eu ligar pra um amigo meu, peraí… Última vez que eu vou tentar… Pra quem? Pro Coringa, um jogador… Vou ligar pra Ana Clara… Chama o Pedro… Chama o Pedro Bial… Matheeeel! A Ana Clara… Mas acho que ela não vai atender… Ah, no quê? Rolê mais aleatório, né? Que cabelo é esse, Léo? Pô, tomou cabeludo… Eu não aguento mais, deixando o cabelo crescer… Tá na pior fase… Tá igual o Jimmy Neutro… É… Tá igual o quê? O Jimmy Neutro… O Jimmy Neutro… O Jimmy Neutro… Presta atenção, gente… Bora lá… Ah, nem a Ane nem o Coringa atenderam… Quem researchedats? Matheus…. Está na costa… Oi gente! Oieee! Ana Rosa! Eae? Saudadíssimo… Jantanně… Como é que tá chegando… Como é? O quê? E você não vai atender, Mário… Tá dormindo ainda, será? Estou querendo ver um filme aqui… Não, acho que aconteceu alguma coisa, né? Vazou o número deles? Tipo o quê? Acho que vazou o número, não sei. Eu quero saber o seguinte de vocês. De vocês todos. Alguém já deu apelido pra parte... Alguém já deu apelido pra parte íntima? Pra quem? Já tiveram episódio? A Tainá já. Como, Tainá? Não posso falar. Mas deram pra tua parte íntima... Já tinha colocado, coloquei, mas não posso falar espalhando. Mas deram pra tua parte íntima ou você deu pra outra? Deram pra minha e eu andei pra dar pra sempre. Ah... E você, Pocah? Mas qual que é o nome? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Eu não lembro. Deixa eu ver se eu digo que é... Lembra sim. Lembro não. A cara tá esquentando ali, a cara derretendo. Mas é isso que mais o molequeiro vai chorando perseguindo. Não lembro não. Vai, vocês deram de um... O meu é piconzinho. O teu deram de piconzinho, picom. Não, eu acabei de dar. Eu acabei de dar. É piconzinho, piconzinho. Essa dupla infalida. E a sua, Elana, já deram? Não, já deram não. Glaze. Também não. Pocah. Eu cada hora chamo de uma coisa. É. Mas tipo o que, amiga? Tipo, Lozinha, Larissinha. A Larissa. Larissinha. Larissinha, é, é. Perseguida. Perseguida? Perseguida. Perseguida. Isso, eu escuto isso desde criança, perseguida. Também. Tô chocado. Desde criança eu escuto só Ximin. Xibiu. Ximin, Xibiu. Ah, tem tanto nome. Xibiu é ótimo. Xibiu. Ó, próxima. Já comeu o Xibiu. Tem até uma música que é uma música mágica. Quem já utilizou o brinquedo na hora H? Nunca. Com a pessoa? É. Não. Tainá? É, Pocah? Eu já. Elana? Não. Glaze? Já. Pô, eu já usei aquele, aquele anel que você põe no **** e vibra. E dá aquela estimulada no clitóris. Acho que eu me senti muito ousado, assim. Mentira. 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 Eu vou te expor. A pessoa daqui do meu lado perguntou se existe esse anel tamanho 5. Tamanho 5? Por que tamanho 5? Por que, Braga? Não, não me bota nessa roupa. A Gabi que falou aqui. Ah, é a Gabi Prado que tá aí? É a Gabi Prado. Eu tento falar com ela, ela não me responde, essa vaca. Eu adoro ela. Eu vou. É a Prado, gente. Eu fiz teste da polícia pra quem ficar comigo. Então, assim, o que é tamanho 5, Gabi Prado? Gabi, o que é tamanho 5? Tamanho 5. O que é o melhor? Por exemplo, o meu dedo aqui, desse bentinho aqui. Tamanho 8 O anel Mas você tá falando de quem? Do picô? Mas 5? Que isso? Se isso aqui é 8 Quem que tem o 5? Você Essa lá Esse vídeo com certeza vai me deixar com fama de pau pequeno Eu falei que o picôzinho A outra chegou Mas tudo bem Eu vou ter fama Eu vou ter duas famas muito boas E a fama de quem tem o pau pequeno E quem tem fama de beijamal Vai ser muito fácil superar as expectativas da galera por aí Eu amei Próxima pergunta Meninas, o que importa mais? Tamanho ou grossura? Acho que nada Nenhuma dúvida Nada, Matheus Por que tô vivendo com todo o cara? Nada? Se você olha Não adianta você ter Não adianta você ter uma coisa Grandona, grossona e não saber usar Ah, eu gosto de grande e grosso Próxima pergunta Próxima pergunta Vocês preferem comandar ou serem comandados? Comandar Comandar Depende do dia Eu prefiro ser comandado Não tem dia pra tudo Ah, eu acho que cada pessoa Cada pessoa tem uma interação diferente Próxima pergunta Ah, quem foi comandar ou comandar? Todo mundo falou então que depende? Não, as meninas preferem comandar É, geral Eu falei que depende Geral, quer comandar aí Eu quero ser comandado Eu acordei com o que o Léo falou É, depende Mas é muito de todo dia, né? Vocês preferem? Não entendi Qual o tipo de lingerie Vocês mais gostam? De renda e filha Ai, eu gosto de rendada Ai, eu gosto de básica, assim Tipo Ai, eu sou apaixonada por renda Eu não uso Ah! Ah, não, não Mas eu sei Porque eu não tenho costume Ai, que vergonha E você, Gabi? Gabi Eu não uso Eu não gosto de calcinha fio dental Eu só uso pelas calcinhas da vovó E de algodão Pra não dar Negócio de alergia E você, Léo? Eu não uso também Você não usa cueca? Não Eu vi um vídeo seu, Léo Realmente você não usa Não, eu uso cuecas da Prove, pessoal Tem tempo de joar A prática filmada com o Léo Ô, gente Todos os vídeos que eu vou gravar com o Léo Ele faz propaganda da Prove Lógico Só você quer ganhar dinheiro aqui, né? Todo mundo tá na luta, né? Beleza Gosto Goste uma pergunta Inclusive já pode mandar uns kits pra mim Já broxaram com vocês na hora H? Já Já Normal Léo, você abroxou? Não, nunca abroxei Também não vou Graças a Deus Não vou sair desse programa Com fama de Pequeno e broxa Léo Léo, você nunca abroxou? Léo, eu tava brincando Não leva pro coração Não Eu também tô brincando Ih, travou Um dia vai acontecer Mas graças a Deus Nunca me ocorreu Fala a verdade E tá tudo bem E tá tudo bem Se tivesse acontecido Eu não teria vergonha nenhuma Acho que é Acho que é normal Acontece Só broxa quem transa Verdade Exatamente Só broxa quem transa Exato Ai gente, eu não tenho mais perguntas Alguém tem Dessa pergunta Dessa pergunta aí que ele tava fazendo Deixa eu perguntar pra vocês Vocês gostam de um dedo no c... Na hora H? Que horror Gosto E tem muito homem que gosta também Eu gosto Eu sou homem Pois é Não, mas eu falo assim Esses homens Já? Vários? Você gosta? Eu sinto tesão É uma coisa Sim Mas você gosta que... Mas tem homem que tem masculinidade frágil Você gosta que enfia Você gosta que enfia Ou que só dê aquela pressionada As duas coisas, Léo Ai, que gracinha Ai, que gracinha É de homem com masculinidade frágil Que acha que uma dedadinha Não vai fazer dele gay É, eu também Isso aí é Exato Eu também acho Mas eu não sei E se todo homem soubesse como O c... é bom Todo homem viraria gay Aí, aí eu Aí eu Vou ler É eu E se toda mulher soubesse como O c... é bom Toda mulher Seria Bi A ligação caiu A ligação caiu Gente, que papo de louco Não, chegou a nossa comida Gente Eu gostei desse vídeo Eu também Eu adoro Eu adoro esses ambientes É, pô De trabalho Não, pô São várias mulheres Matheus Eu É um ambiente De muitas ideias De muitos convivimentos Diferentes E a gente troca Eu sei Ô, Tainá Ele não acordou ainda? Ai, foi ótimo Não sei Não mandou nada? Gente Eu vou Eu preciso me mandar Umas medidas aqui Antes Antes das seis aqui E eu vou Beijo, Léo Beijo 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 Você chegou a tua comida Pouca Oi Chegou a tua comida Chegou Olha a hora que a gente vai almoçar Seis horas da noite A gente também A gente também vai almoçar Gente, a vergonha E olha o que a gente tá fazendo Montando mesa Deixa eu ver Deixa eu ver É as meninas aí Ou Tainá Ai, eu amo Ai, o Leandro é gato Viu O Leandro é maravilhoso Pouca Se quiser ir comer Não Pode que não Tô com muita saudade Eu tô com muita saudade De todo mundo De todos vocês Ai, gente O homem Passou Eu sou você Depois das quarentenas Tá porra Vai dar problema Entendeu? Vai Vai Dá problema Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Depois de Quando eu acabar Quarentena Vou fazer Quarentena Na reversa Amiga, eu também Me too Mais quarentena Fala mais Nada Eu ia despedir de vocês Meninas Eu amei Beijo 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 Tchau 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 Tchau